Olá meus amigos do Expresso Conservador, espero que todos vocês estejam muito bem, tá certo? Tivemos um dia atípico nessa sexta-feira e geralmente tá sendo essas operações assim de sexta-feira, né? Mas antes de falar sobre entrar no assunto mesmo, queria pedir a você que não é inscrito aí, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário que é muito importante aqui pra gente, tá certo? Eu preciso saber o que vocês estão achando, se vocês têm algum assunto em específico, se tiver deixa assunto, deixa link, eu estou sempre lendo os comentários, tá certo? Eu não consigo responder a todos, mas estou sempre lendo. Tivemos um dia atípico, por quê? Tivemos uma operação da polícia na sede do MBL, tivemos a prisão de dois empresários aí ligados ao MBL, duas pessoas ligadas ao MBL. O MBL agora nega essa ligação, normal. O que me causa mais estranhamento, além deles negarem essa relação, é a mutação que eles sofreram de acordo com o que o tempo foi passando. Quando surgiu o movimento Brasil Livre, ele se opunha ao governo PT, pregava, olha, nós somos a direita, olha, nós temos que fazer isso, temos que fazer... Até aí, todo, ele conseguia um apoio da massa, eu, inclusive, no começo, gostei do surgimento deles, falei, olha, precisava mesmo surgir movimentos assim. Mas, com o passar do tempo, eu fui vendo a máscara deles caindo aos poucos. Porque o MBL, para se manter em evidência, ele precisa ser antagônico a algo. Então, se eles estão apoiando alguém ou algo e eles vão perder, como é que falam, vão perder a exposição que eles têm, eles vão arrumar alguma coisa para se opor. Foi assim com o governo PT, surgiram lutando contra... Até acredito que, realmente, alguns dos membros que fundaram, estavam, sim, lutando contra a corrupção. Mas, essa nata que ficou no movimento atualmente, não estava interessada em combater a corrupção. Estava interessada em ocupar cargos públicos, estava interessada em se eleger, estavam interessados em benefícios próprios. Então, eles vieram sofrendo uma mutação, desde a fundação até agora. Então, vocês vejam que eles, primeiro, se opuseram ao governo do PT. Beleza. Aí, passou a fazer uma oposição leve contra Temer. Não foi aquela coisa ferrenha. Não. Já foi bem mais brando do que era com Dilma Rousseff. Porque alguns deles seriam candidatos, então eles não podiam radicalizar tanto. Já que eles seriam candidatos, justamente, por partidos do chamado Centrão. Então, foram candidatos, alguns se elegeram, acho que foi os sete ou oito que se elegeram. E conseguiram ocupar cargos públicos. No primeiro turno da eleição, não apoiaram Bolsonaro. No segundo turno, ficaram sem opção, apoiaram Bolsonaro para a presidência da República. Quando Bolsonaro foi eleito, um dos primeiros a irem visitar lá, foram o pessoal do Movimento Brasil Livre. Eles foram visitar o Bolsonaro porque eles achavam que, olha, Bolsonaro vai distribuir cargos para nós. Nós vamos ocupar cargos. Eu vou ser presidente da Câmara, como Kim Kataguiri queria. Apoio para ser presidente da Câmara. Bolsonaro não apoiou, e eu acho que ele fez certo em não apoiar um deputado que estava chegando ali naquele momento. Ele não podia, ele não ia ter força, não ia conseguir se eleger. Mesmo com o apoio do presidente, ele não ia conseguir se eleger. Uma vez que o presidente não tinha maioria lá no Congresso. Em contrapartilha, se o presidente não apoiasse Rodrigo Maia a presidência, e foi um apoio meio que discreto, Freixo seria eleito presidente da Câmara. Seria pior ainda do que está agora. Então, ele foi naquela história dos males o menor. E não queria evidenciar uma derrota por não ter maioria no Congresso, apoiando outros candidatos, outros deputados ali que não tinham chance alguma de se eleger. Mas até aí, tudo bem. De lá pra cá, quando Sérgio Moro, por exemplo, foi indicado ao Ministério da Justiça, passou um tempo, o MBL começou a falar que Bolsonaro errou ao indicar Sérgio Moro, porque Sérgio Moro era de esquerda, e tem vídeo do Renan Santos falando isso. que Sérgio Moro era de esquerda, Dallagnol era muito de esquerda, o outro procurador, eu não me recordo o nome dele, um de Cavanhaque, também era muito de esquerda, e que Bolsonaro errou, porque eles estavam colocando a esquerda no governo, tal, 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 tal. Bastou o Sérgio Moro sair, pra eles tratarem Sérgio Moro como herói, e, sabe, aumentar ainda mais a animosidade que eles já vinham crescendo com o tempo, contra Bolsonaro. Porque eles viram que Bolsonaro não ia dar cargos, não ia colocar em liderança de comissão, liderança do governo, nem nada disso. Então, eles começaram um ataque ferrenho. Hoje, eles atacam dia e noite o governo Bolsonaro. Não importa o que o governo faça, nada está bom. Eles tentam, de toda maneira, derrubar o presidente. Quando houve as operações na casa dos bolsonaristas, o pessoal que apoia o Bolsonaro, eles comemoraram, fizeram festa, sabe, tirando sarro nas redes sociais, como aconteceu com o Alan. Eles tiraram sarro do Alan. Então, atacaram de toda maneira possível. E, lógico, colocando a culpa. Olha, os bolsonaristas estão divulgando fake news. Os bolsonaristas estão fazendo... tem robôs. Os bolsonaristas estão fazendo todo tipo de ataque pejorativo. Ataques infundados contra os bolsonaristas. Agora, que a operação é contra eles, e uma operação que encontrou, ainda não se sabe ao certo. A nota não deixou clara. Se foi encontrado na sete do MBL, ou nos endereços dos que foram presos, os membros que foram presos, os empresários, Luciano Ayan e Alessandro Monaco, encontraram drogas, encontraram massos e massos de notas de cem reais, notas de euro. Então, eu não sei ainda onde foi encontrado. Então, eu estou esperando sair alguma coisa aí que a gente fique sabendo, que a polícia deixe claro. Mas, é uma hipocrisia muito grande. Por quê? Os bolsonaristas, eles atacaram o Movimento Brasil Livre, atacou deliberadamente, culpando, simplesmente julgando e condenando os bolsonaristas. Agora, quando é contra o MBL, o que eles estavam falando nas redes sociais? Olha, isso é armação contra o MBL. É um esquema bolsonarista para queimar a reputação do MBL. Ah, faça-me o favor, Kim. Você acha que o povo vai acreditar nessa balela de vocês? Negar que tinha envolvimento? Pois eu vou mostrar aqui, notícia de 2018, tá? Vou pôr na tela. Deixa eu só abrir aqui. E vocês podem comprovar as notícias aí. Tá aqui, ó. Dono de página de fake news sobre Marielle é sócio de dirigente do MBL. Consultor de informática administrava a página Ceticismo Político, com nome falso de Luciano Ayan. O consultor de informática Carlos Augusto de Moraes Afonso, de 45 anos, admitiu neste sábado ser o dono da página Ceticismo Político, acusada de disseminar fake news sobre as causas da morte da vereadora Marielle Franco. Afonso, que operava nas redes sociais com o pseudônimo de Luciano Ayan, é sócio de Pedro Deirô, líder e um dos fundadores do MBL, em uma consultoria. Até o início deste mês, ele também era sócio em outro negócio, de Rafael Riso, coordenador de comunicação do MBL. Então vocês vejam que ele tem envolvimento, sim, com o MBL. O MBL, apesar de negar, ele tem envolvimento com o MBL e de longa data. Então o MBL está negando algo que é fato, jogando para cima do Ministério Público, falando que o Ministério Público está armando contra o MBL, acusando o promotor do caso de estar armando, criando provas contra o MBL, armando situações contra o MBL. Então é aquela história, pau que dá em Chico, também dá em Francisco. Porque eles não usam a mesma medida que eles usaram para julgar o Alan dos Santos, para julgar o Ravox, para julgar outros que sofreram a Saron Winter, que sofreram a busca e apreensão da Polícia Federal? Por que eles não usaram a mesma régua de medida? Vocês entendem o que eles fazem? O intuito do MBL, isso dito por fundadores, pessoas ligadas ao MBL, coordenadores, o intuito deles é sim tentar preparar terreno para eleger Kim Kataguirre presidente da República um dia. O que não vai acontecer. O MBL vem derretendo, vem dissolvendo, tanto nas redes sociais como o movimento em si. E agora tem muito a explicar. De onde vem o seu financiamento? Abra as contas, MBL. Mostre transparência. Tem balanço financeiro? Mostre o balanço financeiro. Mostre de onde vem os recursos do MBL. Vamos ser transparentes. Abra as contas. A Polícia Federal buscou aparelhos, buscou diversas coisas dos bolsonaristas e até agora não encontrou nada. Se tivesse encontrado alguma coisa, com certeza já teríamos pessoas presas com acusações espalhadas aí ao vento na imprensa brasileira. Mas não tem. Até agora não encontraram nada. E parecer técnico da Polícia Federal que foi enviado ao ministro Alexandre de Moraes diz que não foi encontrado indícios de robô. Contradizendo aquilo que vocês acusam sempre qualquer bolsonarista de fazer. Então, cabe a vocês, e vocês vivem dizendo, olha, temos que fazer uma autocrítica. O PT tem que fazer autocrítica. Bolsonaro tem que fazer autocrítica. Cabe a vocês fazer uma autocrítica e consertar os seus erros e assumir de vez que são a nova esquerda, porque são, e tentar ser o mais transparente possível. Tá certo? Isso vai ficar de lição para vocês. Vamos assistir vocês derretendo, literalmente aí, nas redes sociais, derretendo nas eleições. Vamos ver o movimento acabar pouco a pouco. Vai ser a coisa mais bonita de se admirar. E tá aqui, ó. Pra quem quiser ver aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá certo? Tá no R7, aberto pra todo mundo que não é assinante. Tá no R7. Você pode encontrar isso, ó. Aqui, ó. No Brasil Livre. Você entrou nessa reportagem aqui, ó. Do Brasil Livre. Aliás, do Terça Livre. Você vem aqui, ó. Tá aqui, ó. O link da notícia. Clicou aqui, ó. Vai abrir aqui direto. Aqui, ó. Você vai aqui e lê tudo. Aí você vai ver o envolvimento deles, que é muito grande. Tá aqui, ó. Tá certo? Consulta quadro de sócios e administradores. Tá aqui. Olha aqui, ó. Carlos Augusto de Moraes Afonso, Pedro Augusto Ferreira Deiro. Que é o Pedro Deiro. Tá certo? É só vir aqui e confirmar. Porque aqui eu não divulgo fake news. Eu primeiro vou verificar se realmente tem fundamento e se não tem. Tá certo? Não faça como o Luciano Ayan. E há muito mais. Se vocês assistam o que foi falado hoje de manhã no Terça Livre, assistam o vídeo do programa da manhã que vocês vão ver. a falta de caráter do MBL. A falta de caráter, a falta de escrúpulos do MBL. Tá certo? Um grande abraço aí. Que Deus abençoe a todos e que continue abençoando o nosso Brasil.